Quem foi o melhor lutador de Vale Tudo de todos os tempos? Na sua opinião. Eu não tenho a menor dúvida, foi Ivan Gomes. E digo com critério. Ora, qual foi o lutador que não perdeu nenhuma luta? Quem foi o lutador que não perdeu nenhuma luta? Ivan Gomes. Não tem registrado em nada, eu sempre falo de registro, acho que é a minha mania de professora. Não tem registrado em nenhum lugar uma derrota de Ivan. Então, Ivan não perdeu para ninguém. Por isso que o livro é O Lutador Imbatível. Segundo, qual foi o primeiro lutador que foi realmente para o exterior e fez essa quantidade de lutas? Sem perder. Sem perder. Então, nenhum fez essa proeza. As proezas que Ivan fez, nenhum lutador fez. Então, com baseado nesses critérios, eu digo que o senhor Menor não é paixão, não é nada. É critério. Sem sombra de dúvida, Ivan Gomes é o melhor lutador de Vale Tudo da sua época. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu e Fábio Kutakal 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 O Jiu-Jitsu e Fábio Kutakal